Como é que foi esses passos pra você chegar na França, pra você voltar, se destacar? É, aí começou em 2007, eu fiz o meu bacharelado na Faculdade Santa Marcelina. Fui bolsista, era uma bolsa de quarteto que tinha na época. Era uma bolsa integral. Você fez um concurso? Era um concurso, era um concurso. A gente fazia o vestibular, tinha que ser aprovado no vestibular e tinha uma prova de bolsa, que era um quarteto de cordas. E esse quarteto, ele tinha uma única atividade fora do horário de trabalho, do horário de aula, e onde a gente se apresentava, a Santa Marcelina é uma rede muito grande. Então tem hospitais, tem as ilas, às vezes a gente ia tocar num hospital, tinha alguns concertos extras, a atividade escolar, mas estudamos de graça. E a Santa Marcelina é uma faculdade incrível, assim, com uma estrutura absurda na época, pelo menos. E com certeza hoje deve estar melhor ainda, porque eles, depois, hoje gere polos do guri, muitas coisas. Na época era uma faculdade já muito boa. E me formei lá, fiquei três anos. E quando eu me formei, no meio desse caminho, eu fiquei dois anos tocando na orquestra experimental de repertório, e ganhei um concurso em Juiz de Fora, que era o concurso Paulo Bozizo, em 2007 também. Fez uma parte importante ali, daquele momento. Então, a partir de 2010, eu entro na orquestra do Teatro São Pedro, e começo uma nova fase na minha vida, porque o começo foi tudo muito intenso, tudo era muito novo. E 2010 foi quando foi criada essa orquestra? Foi quando foi criada essa orquestra. Foi a primeira leva já. Ela foi a primeira leva, teve um concurso, eu não fiz, na época, eu não fiz o primeiro concurso, mas ficou uma vaga remanescente de cello, e eu fiz... Depois? Um, dois dias antes de começar os ensaios, e entrei, assim, foi o último músico a ser contratado pra começar a orquestra do Teatro São Pedro. E comecei lá, com essa orquestra. Lá você era o chefe de naiva? Não, eu era a Tuti, eu era o Fabrício, que é até hoje, que é meu amigo. Ele mora aqui. É, mora aqui, o Fabrício Rodrigues, meu amigo. Então, naquele momento da minha vida, foi um momento, assim, até ali, tudo era muito novo, né? Porque, vindo dessa realidade que eu te falei, em 2005, tem essa coisa de primeiro contato com música, com cello, em 2006, a primeira orquestra jovem entrou nessa dualzinha, e eu lembro, cada descoberta, né? Um psicato barto, que eu que tinha que virar a página quando sentava do lado de cá, aquelas coisas básicas, assim, eu fui descobrindo, já atuando. Mas vinha tudo dando certo. Vinha tudo dando certo, e o concurso de Juiz de Fora, que foi muito legal de fazer, primeiro momento, eu nunca tinha feito um festival até então, e depois que eu fui fazer o festival de Campos do Jordão, eu lembro que, quando você aplicava pro concurso, que você era aceito, eles indicavam umas famílias, e eu peguei um ônibus pra Juiz de Fora, assim, e que menino criado num bairro pequeno, nunca tinha saído, assim, pra Juiz de Fora, poupou concurso em 2007, foi muito legal, e fui recebido por uma família que me recebeu, assim, foram me buscar na rodoviária, e uma preocupação absurda, foi tão gostoso aquilo tudo, mas então era tudo muito novidade, voltei do Juiz de Fora, entrei, então foi um ano nessa dualzinha, um período pequeno na UCAM, na Orquestra de Câmara da USP, e daí já fui pra Experimental, e a Experimental já era uma orquestra que fazia ópera naquela época, com o maestro Jamil, muita ópera no Teatro Municipal. Então, se você parar pra pensar, de Santana de Parnaíba, em três, dois anos e meio pra três, eu já tava no Teatro Municipal tocando Madame Butterfly, tocando óperas grandes, então, aquilo tudo era muito deslumbrante pra mim, e só que nem tudo são flores, então a partir de 2010, quando eu entrei na Orquestra do Teatro São Pedro, você entra numa orquestra profissional, você entra num mercado que tem uma agenda, que tem umas coisas a cumprirem e tudo mais, e foi o primeiro momento, e eu me formei na faculdade nesse momento, então, e daí esse é um momento que as coisas dão uma parada, assim, já tinha casado, já tinha minhas dívidas, meus aluguéis, e aí fiquei um período, assim, sem muita perspectiva, acomodado ali, e aquilo me incomodava demais, porque eu, desde os dez, eu gostava de tocar, gostava de palco, eu sempre gostei de... sempre fui conhecido como o cara que gostava muito de estar fazendo, muito motivado, sempre aquele cara que chama todo mundo, que vai fazer, não deixa que eu faço, deixa que eu organizo, vem comigo, vamos fazer, vamos fazer, quando eu chego naquele período, tava numa orquestra, tocando muitas óperas, o Teatro São Pedro fazia muitas óperas mesmo, naquele momento, e fosse, trabalhando, era um momento, assim, e daí foi um momento que entrou, começou uma nova fase na minha vida também, que eu sigo até hoje, que foram as gravações, que eu comecei a gravar, né, que aí, aquelas, como eu falei, várias pessoas que levam a gente pros lugares, e eu conheci um violinista, que é o Marcos Sheffield, que mora aqui em Jundiaí, que é um grande amigo meu, né, e o Daniel Pires, e daí conheci o Aramis também, o Denis Feijão, e comecei a gravar com esse pessoal, e entrei nesse mercado, fiquei apaixonado, e também é uma coisa que daí comecei a trabalhar muito mais pra essas outras coisas, e fiquei tão apaixonado, que foi a primeira oportunidade que eu tive, eu comprei equipamentos, montei um estúdio pra mim, mas tenho em casa, gravo até hoje, faço trabalho muito com gravação ainda, e... então é esse... teve esse momento, mas eu sentia muita falta de voltar a tocar meus recitais, meus concertos, de subir, e... então em 2013 eu decidi que eu precisava voltar a atuar mais, como... tocar mais, que eu queria realmente me envolver e descobrir o Valoncelo pra valer, então começa uma nova fase que é de ir atrás de... do que que eu preciso fazer pra tocar, o que que eu preciso fazer pra realmente me entender com isso, e passo um período de dois anos e meio fazendo aula com o André Micheletti, nesse período, fui atrás do André, foi quando eu comecei a enxergar outras coisas no Valoncelo, obviamente que eu tô pulando muita coisa também, mas... o André foi uma peça muito importante, porque eu tenho respeito, uma admiração muito grande por ele, um grande conhecedor do Valoncelo, um artista incrível também, e ele sempre despertando muitas coisas interessantes, e a gente começou, e a gente se preparou, fiz um concurso no Rio, ganhei um prêmio de melhor intérprete de música brasileira, que me deu um recital no Rio, toquei com uma pianista chamada Natália Cato, ela mora nos Estados Unidos hoje, topou a ideia, fomos lá, fizemos esse concerto, e aquele foi um recital, um divisor de águas pra mim, porque naquele dia a gente fez um recital na Fundação Eva Klabin, no Rio, lá, com a Neném Krieger, que cuida da série e tudo mais, esse era o prêmio que eu ganhei, e aquele momento fez tão bem pra mim, assim, que eu falei, eu quero fazer isso aqui, isso aqui é uma coisa que me dá muito prazer, muita vontade de seguir, né, e voltei pra São Paulo com isso na cabeça, então eu preciso, eu preciso conhecer o repertório pra Tielo Piano, eu preciso estudar, eu preciso, e foi quando eu, aí agora já numa outra fase, voltando, quando eu terminei a faculdade em 2010, eu, quando eu tava pro meu TCC, eu encontrei, procurando alguma coisa pra analisar, e o Eduardo Belo, né, o meu anjo da guarda até hoje, ele me apresentou e falou, ó, tem uma sonata do Almeida Prado pra violoncelo e piano, que é uma encomenda do Antônio Menezes, da Sônia Rubins, que em 2003, é uma obra incrível, maravilhosa, e por que que você não faz um trabalho? Violoncelo e piano. É, é uma obra que foi tocada poucas vezes, mas ela precisa desse, vai ser ótimo. Ele fez, é, foi uma encomenda do Antônio Menezes e da Sônia Rubins, então, em 2010, quando eu tava, em 2009, quando eu tava me formando, finalzinho de 2009, me apaixonei pela obra, quando eu conheci, e o Almeida Prado já há poucos dias de nos deixar, ele, eu liguei pra ele, eu lembro como se fosse hoje, imagina, eu, eu não falo bem até hoje, mas na época era muito pior, imagina eu ligando pro Almeida Prado com, assim, uma das pessoas mais cultas, mais incríveis, que eu tive a oportunidade de conhecer na vida, e ele me recebeu, e ele falou, vem aqui na minha casa, ele me deu o endereço, eu liguei pro Almeida Prado, né, entender que eu liguei pro Almeida Prado, assim, com a cara e a coragem, não é aquela coisa, vou mandar um WhatsApp, vou mandar um Facebook, eu liguei pro Almeida Prado, falei, oi, maestro, professor, sei lá como eu chamei, eu sou o Rafael Cesar, eu tô estudante, quero fazer um mestrado sobre a tua obra tal, será que você conversaria comigo? E ele falou assim, tal terça-feira, tal hora na minha casa, o endereço é esse. Aí eu fui. E era em São Paulo mesmo? Era em São Paulo, era na rua Tucuna, ali na Pompeia, e eu fui no apartamento dele, levei um gravadorzinho, e falei, posso gravar? Ele falou, claro, pode gravar. Aí, conversei por duas horas com Almeida Prado, e duas horas ele me contou tudo sobre aquela obra, me deu conselhos de vida, falou coisas incríveis, assim, que conceitos, ele falou, eu falo tanto, eu uso tanta coisa que eu aprendi naquelas duas horas, que eu não sei nem traduzir, assim, como foi esse encontro com ele, transformador na minha vida também. E sou completamente apaixonado pela obra e pela vida do Almeida Prado, por tudo que ele fez, e na música, e enfim, pela família toda, que sempre me deu todo o suporte que eu precisei depois disso, porque ali começava a minha relação com as obras do Almeida Prado. E ele se foi logo depois. E meses depois, eu fiz o meu recital de formatura na Santa Marcelina, ele veio, foi um dos últimos concertos que ele foi, já com dificuldade de enxergar e tudo mais, e até essa é uma história que eu gosto de contar também, que serve para muitos momentos na vida, né, quando a gente tem principalmente uma decepção, alguma coisa que parece que é o fim. E eu lembro que quando eu cheguei para conversar com o Almeida Prado, eu acho que publicamente é a primeira vez que eu vou falar. Ele, com muita dificuldade de enxergar, ele pegou uma lupa e ele olhava a partitura, assim, muito perto, e daí eu falei, poxa vida, o senhor não está enxergando. Ele falou, não, não, não. Não é para ficar lá com pena, não. Aí eu, não dei aquela risada sem graça. Eu vou também não é para rir, não. Aí eu já não sabia, mas ele falou assim, não, não. Não é assim e pronto. Ele falou assim, isso é a vida. Quando eu morrer, você vai ler minha... Eu não me lembro exatamente, ele é de 42, então isso foi em 2010, é, por aí. Ele é de 6 de fevereiro de 42. E... Depois confirmou. Eu tenho certeza que é isso. Aí ele veio o grande conselho, a grande lição de vida. Ele falou, quando você contar a minha história, você vai falar que eu nasci em Santos, que eu cresci, que eu estudei, que eu estudei com o Guarnieri, que eu ganhei o prêmio, que eu fui para a França, que eu conheci a Nádia Messian, que eu fui para Jerusalém, que eu fui professor da Unicamp, que eu compus, que eu toquei piano e que eu fiquei cego. Olha a importância que isso tem na minha vida. Nenhuma. É só uma linha. Então, assim, foi uma lição muito grande de vida, porque muitas vezes a gente acha que é o fim e aquilo é só uma... É uma vírgula na tua vida, do ponto de vista da tua história. Então, quando você precisar tomar uma decisão, você achar que... E agora, o que vai ser? Sempre lembro do Almeida Prado. Isso, no final da minha vida, isso vai ser apenas uma palavra ou uma frase que é insignificante. Um detalhe. Então, foi muito importante. Dentre várias coisas. Eu tenho isso tudo gravado em casa. Sempre que posso, eu vou lá e fico ouvindo novamente a nossa conversa. Isso foi em 2009, para 2010. Final de ano, ele faleceu em 2010. Não me lembro exatamente a data, mas foi em 2010. Passou. Veio esse período que eu fiquei meio na orquestra do Teatro São Pedro, começando a gravar e me deslumbrado um pouco. Isso era para graduação. Isso era para graduação. Ficou tudo guardado, tudo quieto. Em 2013, após o recital com a Natália Cato, eu penso, eu preciso estudar. Só tem um jeito de mudar essa história. É trabalhando, estudando. Então, eu resolvo fazer um mestrado. E já sem condições nenhuma de ir embora do país. Até então, não existia possibilidade. Então, eu tentei algumas vezes. Tive até algumas coisas, alguns professores que me aceitaram, mas eu não tinha condição financeira de ir. Teve uma bolsa para mestrar nos Estados Unidos que eu não passei no TOEFL. Então, coisas assim aconteceram comigo. Então, eu decidi que eu ia fazer um mestrado no Brasil mesmo, mas que eu precisava mover. Porque muitas vezes também eu sentia que... Eu vejo isso com meus alunos até hoje. Ah, não deu certo e desanima e aqui não. E eu acho que, no fundo, não importa onde você estuda, não importa com quem você estuda, é mais importante até do que onde você estuda. Mas, no fundo, é você. A atitude de fazer é a tua. Então, se a gente, ah, só quero isso se for para um grande centro, se for para um grande escola, se for... Isso tudo é ilusão. Porque, no fundo, lá na frente, se você olhar, você vê que é o seu trabalho, é a sua determinação, a sua vontade e, obviamente, a sua história. Porque eu não acredito que tudo seja apenas o que você deseja. Isso é ter uma série de... Ah, ele conseguiu porque ele foi determinado. O outro não conseguiu. Não. Não acredito. Eu acho que cada um tem uma história e a gente tem que respeitar essa história, respeitar o ciclo que você cresceu, as suas limitações ou as limitações... Ninguém é igual a ninguém. Então, não existe eu posso, você pode. Cada um vai atingir uma coisa agora dentro das suas possibilidades, aí sim. Aí você pode fazer o melhor que você pode. Que não necessariamente é o melhor que o outro pode. Isso. Dentro da história, dentro das conexões, o momento e uma série de variáveis que vai determinar o que vai acontecer. Então, por isso que eu tenho cuidado para dizer que basta querer muito. Não é verdade. É uma série de coisas. Você tem que fazer o seu melhor e aceitar o que o seu melhor dentro das suas condições. Isso eu acho que é a satisfação melhor que você pode ter. Então, para entrar no mestrado, eu falei, não, vou fazer um mestrado no Brasil. Foi então quando eu entro o Fábio Presgrave. Eu já tinha feito aula com o André por dois anos e meio. Tinha sido maravilhoso na minha vida. E quando eu voltei do Rio, então eu começo essa nova fase. Por ter ganhado esse prêmio de música, eu não ganhei o concurso. Eu ganhei um prêmio dentro do concurso. E esse prêmio me rendeu esse recital. Quando eu voltei do Rio, através desse prêmio que eu tinha ganhado, o maestro da época da Orquestra do Teatro São Pedro era o maestro Emiliano Patarra. Quando eu cheguei em São Paulo, ele me convidou para orçolar com a Orquestra do Teatro São Pedro. Foi a primeira vez que eu toquei com uma orquestra profissional. Eu já tinha tocado concertos com outras orquestras e tudo mais, mas sempre prêmio que ganhou na faculdade, alguma coisa assim. Com uma orquestra profissional convidado, foi a primeira vez. E toquei variações sobre o tema rococó. Esse vídeo tem no YouTube até hoje, disponível em fevereiro de 2014. 9 de fevereiro de 2014. E esse concerto é um concerto que foi transformador também, porque aquele momento também me deixou muito feliz, muito satisfeito de trabalhar com isso. Então foi um momento de muita adrenalina para mim e eu falei, poxa, eu quero seguir nisso, eu quero tocar. Eu quero tocar essa música. Eu quero tocar com orquestra, eu quero tocar com piano. Essa é a minha paixão. Então fui atrás do mestrado na USP, foi aí que começa a minha história com o Fábio Presgrave, que foi quando ele se credenciou no departamento de música da USP. ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas ele, como professor doutor titulado na universidade, ele pode ser professor, pode mestrar e doutorar em outras universidades. Foi o caso. Ele me mestrou na USP, eu sou mestre pela USP, mas o meu orientador é o Fábio Presgrave. Então passamos os próximos um ano e meio juntos, trabalhando tanto o cello quanto o meu trabalho, que daí volto ao meio da prada. Porque a minha dissertação de mestrado é toda em cima dessa obra e desse meu encontro com ele. Lá eu tenho a entrevista inteira publicada, além de todo esse trabalho maravilhoso que foi esse momento junto com o Fábio. E aí as coisas vão surgindo, após esse concerto com a orquestra do Teatro São Pedro, uma semana depois, o maestro da antiga orquestra de São José dos Campos, que infelizmente acabou, um vereador acabou com a orquestra, porque ele disse que dois milhões e meio era muito dinheiro para a orquestra e dava para comprar não sei quantas ambulâncias. Não que as ambulâncias fossem necessárias, mas ele tirou. Certamente ele fez uma comparação que não fecha a conta. Enfim, eu fui tocar com essa orquestra, que era uma boa orquestra, era uma orquestra muito boa e tinha músicos incríveis como o nosso saudoso professor Watson Cleese tocava lá na época. Era uma orquestra muito boa e aí comecei a tocar. Comecei a tocar, na época eu tocava em Jundiaí também, toquei o concerto de Vivaldi para dois violoncelos com a Havana e aí começou uma nova fase na minha vida que eu comecei a tocar concertos. Então, esses foram os primeiros momentos incríveis. eu me lembro um dia já terminando o meu mestrado em abril de 2015, abril para maio. No meio do mestrado eu conheci então uma nova fase que é a Sônia Rubinski. Sônia Rubinski é uma grande pianista brasileira aqui de Campinas com uma história incrível, uma carreira consolidada internacionalmente. E ela e o Antônio Menezes juntos encomendaram do Almeida Prada essa obra que era a Sonata. Então, em 2015, em 2014, quando eu entrei no mestrado eu me aproximo da Sônia pedindo uma entrevista num primeiro momento e ela, com todo o carinho do mundo, ela me abraçou e foi muito melhor do que eu podia imaginar porque nos tornamos amigos e ela tocou comigo. A gente, quando eu terminei o meu mestrado, nós fizemos um recital no Teatro São Pedro em homenagem ao Almeida Prado com aquarelas do Almeida Prado e dedicado. E ela tocou a obra comigo que vai junto no meu mestrado um DVD da Sonata com a nossa proposta interpretativa da época, né? Enfim. E essa tem no... Tem no YouTube também. Tem também? do Almeida Prado. Seu canal? Você tem um canal? Tem um canal porque não é um canal que eu... Você posta direto? Eu tenho minhas atividades musicais, digamos assim. É fantástico. E tem essa sonata lá com a Sônia naquele momento em vídeo uma gravação de concerto ao vivo. Não é um registro, uma gravação pra valer. Não, o que eu...